E, de facto, uma parte da qualidade deste livro deve ser ele, porque ele o corrigiu, sugeriu alterações e eu estou-lhe infinitamente grato. Por outro lado, eu acho que os alunos e alunas aqui presentes deveriam reconhecer que a Fundação Francisco Manuel dos Santos tem tido uma ação extraordinária em vários campos. O objetivo é refletir, estimular a reflexão em várias áreas, não só políticas sociais, económicas, intelectuais, culturais, etc. Mas que deve ser responsabilidade pelo risco aumentado pelo cancro da pele, ao ter estas pessoas todas aqui em frente, sem poder ter fornecido, não só relaxes de café, mas, portanto, ao solar. Eu devo dizer que, ao fim de muitos anos, já sou, sem dizer, eu sou uma vítima do sol. Tive um problema muito grave na pele, que ainda tenho e tenho de ser regiado, por causa de, durante muitos anos, quando era da vossa idade, achava que ficava muito bem queimado e estava com os olhos azuis, que tinha uma receita de sucesso. Um desastre. Portanto, eu não posso deixar de chamar a atenção, em primeiro lugar, para o risco da expressão solar, aconselhando a proteção cuidadosa, porque o preço que vão pagar mais tarde é ter uma pele desgraçada, como eu tenho. Tendo dito isto, isto também faz parte da medicina, foi-me dada a oportunidade de escrever este ensaio. É um pequeno ensaio. O ensaio é um género literário, se quiserem. Começou no século XVI, com Montaigne. E o Montaigne é uma figura extraordinária, uma figura única que esta nossa humanidade produziu. E o ensaio francês é sé. E a sé quer dizer tentativa. Tentativa. Um grande filósofo espanhol, Ortega Gasset, chamava ao ensaio ciência sem prova. Ou seja, ciência sem prova. E, no entanto, o ensaio dá uma enorme liberdade às pessoas para escreverem sobre... A oportunidade que eu tive era, de facto, escrever um pequenino, um opusco, um pequeno livro, sobre as reflexões que, ao longo destes anos todos, eu tenho feito sobre a medicina. E, particularmente, sobre as transformações que eu, em mais de 40 anos de médico, tenho assistido. E assistido em três áreas fundamentais. Primeiro na ciência, depois na profissão e depois na ética. E, portanto, o que este livro talvez tenha de original é ter combinado estes três aspectos, estes três faces da medicina. A medicina como ciência e a medicina como profissão. E é evidente que a profissão da medicina é, hoje, substancialmente diferente do que era quando eu comecei. Em alguns aspectos, certamente melhor. Em outros aspectos, certamente pior. A medicina é, hoje, uma profissão que está fragmentada cada vez mais em especialidades, em superespecialidades e, até agora, em hiperspecialidades. Por exemplo, o que é uma hiperspecialidade é, por exemplo, cardiologia da transplantação. Ou seja, especialistas que se ocupam de uma população extremamente limitada, bem definida, de doentes. Por outro lado, a posição social do médico na sociedade não era a mesma que era no meu tempo. Há, de certa maneira, uma desacralização da figura do médico. Nós estamos muito longe da imagem, do arquétipo do João Semana. Eu tive o profundo desgosto de, há dias, numa aula de Juca, ao terceiro ano, eu ter percebido que nenhum dos alunos sabia que era o João Semana. Eu espero que, na audiência, há pelo menos dois ou três que saibam que era o João Semana. Mas o João Semana era, digamos, era uma criação literária do Júlio Diniz, inspirado no médico real, e o João Semana significava que ele estava disponível, 24 horas por dia. ...do nosso Júlio Diniz, que era o próprio médico. Joaquim Guilherme Gomes Coelho, psidónimo Júlio Diniz. Em relação à ciência, é evidente que os políticos e economistas da saúde gostam muito de dizer que os ganhos em saúde resultaram das condições económicas, de educação, sociais, de higiene, e que foram esses os principais responsáveis pelos benefícios, que são quantificáveis em coisas tão simples como a mortalidade infantil ou a esperança de vida ao nascer. E esquecem, e tendem a esquecer, tendem a me desprezar, o que foi um enorme avanço do ponto de vista terapêutico. E até diagnóstico. Eu formei-me, e depois fiz neurocirurgia, aliás, nos Estados Unidos, e a tomografia axial computorizada, que hoje nós olhamos já quase com desprezo, porque há a ressurência magnética, que é superior, só apareceu em 1976, já eu era um especialista. Até lá só tínhamos a angiografia do Egas Menis, que está aqui de costas virado para nós, mas provavelmente a chamar a atenção, para que devemos chegar mais à frente, e poderem ouvir mais coisas do desenvolvimento. Mas, de facto, para mim, como neurocirurgião, neurocirurgião, a revolução tecnológica vai alterar completamente aquilo que nós fazemos. Além da biologia, está ali a professora Carmen, que poderia explicar melhor do que eu, mas, e até novas formas de medicina, como a medicina preditiva, que permite, para a análise do genoma, do idioma, do tabloma, etc., tentar determinar quais as doenças, para as quais não temos uma potência genética, e também a medicina da melhoria, que pretende, de alguma forma, melhorar o nosso capital humano. Enfim, é uma mudança completamente radical. E eu acho que, para mim, é muito consoladora, porque, numa possibilidade altamente tecnológica, como é a neurocirurgia, eu fui acompanhando e aproveitando do rigor e da precisão que as novas técnicas nos oferecem. As novas tecnologias do som. Bom, e depois em relação à ética. Quer dizer, eu vejo que a discussão pública das questões de ética se prende muito com as questões do fim da vida e do princípio da vida, ou seja, com a investigação em embriões, com a questão do aborto, com a santidade da vida, etc., e também com o final da vida, com as eutanásis, os estamentos vitais, etc., e tendem a esquecer aquilo que se pode chamar, e que eu gosto de chamar, ética do cotidiano. Ética do cotidiano é aquilo que nos problemas que nós vivemos numa enfermaria, nos cuidados intensivos, no serviço de urgência, etc., e que se prendem com questões tão complexas como aquilo que provavelmente é o maior desafio, que é a alocação de meios, a alocação de recursos, com a perceção cada vez mais aguda, que nós não vamos ter dinheiro para pagar esta medicina moderna caríssima. Quer dizer, agora vai-se introduzir um tratamento para a miroidose, que é uma doença hereditária muito portuguesa, em que para 25 doentes, ou 20 e poucos doentes, que o hospital vai ter, vão ser precisos mais 5 milhões. Porque, de facto, é um tratamento que pode aliviar, pode beneficiar, que não vai curar, mas que é caríssimo. Eu acho que é a altura, mesmo países como os Estados Unidos, ainda há um artigo recente, que se ouve semana passada, no New England, que é o grande jornal médico do mundo, chamando a atenção que não haverá dinheiro para dar tudo a todos. Então, quem é que vai ter? O quê? São as doenças raras que vão sofrer? São os velhos? São os idosos? O grande desafio para a medicina, para a vossa geração, será tratar dos doentes, a população cada vez mais idosa, cada vez mais debilitada, cada vez mais domencial. Portanto, isto é o resultado desta reflexão que eu vou fazendo ao longo dos anos, de prática clínica, porque sempre me interessou a medicina, não só como atividade, aquela que me ocupa com o meu ofício, se quiserem, mas também pensar um bocadinho sobre aquilo que estava a fazer, tentando criar uma certa distância, tentando entender quais são os ventos de mudança, quais são as direções. Tendo explicar a origem e a género deste livro, que integra uma coleção que tem textos notáveis sobre variedíssimas áreas e que se vende muito baratamente no Pingo Doce, porque isto custa 3,15 euros. Já tenho pessoas que me dizem que comprei 15 livros dos seus, o que é uma coisa que eu acho extraordinária, que é de comprar a granela para poder distribuir, mas, de facto, por 3,15 euros é certamente equivalente a uma consulta da ADSE, para vocês ficarem informados. É menos que o maço de tabaco e o tabaco mata, e isto, eu penso que não mata ninguém, e, portanto, estou a vosso dispor, quem quer fazer perguntas, comentários a isto. ou, Olá, boa tarde. Senhor professor, agradeço-me, muitos parabéns pelo ensaio. Eu vou fazer aqui uma pergunta porque também sou suspeito na área, mas achei curioso que ao ler o ensaio todo sobre a nova medicina, apenas nas duas últimas páginas se fala de educação e como ir à educação. Queria perguntar ao senhor professor se realmente há algum porquê de serem só duas páginas no ensaio todo, se isto vai dar direito a um novo ensaio só sobre a educação, e então porquê só duas páginas para a educação, e se não será a educação a base da nova medicina, e não o fim? Foi o fim, foi o fim. Foi o fim. Não, eu acho que o Francisco... Você tem razão, é uma pergunta bombástica. Uma pergunta bombástica. Olha, olha... Olha lá. A fundação Francisco Meral do Centro tem um seguro para os oradores. A fundação, esta é a associação. A associação castigou-me, não é, fazendo desabar sobre mim o cartaz. E também sou bom. Olha, eu acho o seguinte, é engraçado ter-lhes perguntado isso. Sabes que eu tenho, eu tenho... Eu nunca pensei, não pensei, quando escrevava, escrevia o livro, dizer alguma coisa sobre educação. Porque não era propriamente o objeto. E é interessante saber, pensar, qual é o objetivo da fundação ao fazer estes livros? Qual é o público-alvo? É o público em todos, não é? A pergunta é para mim? Então, toda a gente, entre os sete e os setenta e sete, como aos livros da Tintin, que era comprar os livros, basicamente. Mas, basicamente, era para pessoas de cultura média, cultura média, isto não é... E, portanto, isto não foi escrito nem para médicos, nem para estudantes de medicina. E, portanto, carregar isto com matéria de educação, se calhar, desfocava um bocadinho. E, portanto, eu chamei só a atenção para a importância de refletir sobre isso. A creche, como tu sabes, que eu tenho sobre a educação, médica, opiniões iconoclastas, de há muitos anos. E, particularmente, quando fui portando o Conselho Pedagógico e depois o Conselho Científico, sempre lutei muito contra o currículo formal, sempre lutei muito contra algumas dos dogmas da educação médica contemporânea, como só se pode ensinar aquilo que se pode avaliar, só se deve avaliar aquilo que foi ensinado. E, de facto, não foi assim que eu fui educado, não foi assim que eu me formei como médico, e, por outro lado, tendo estado muitos anos nos Estados Unidos e tendo percebido a flexibilidade dos currículos e a possibilidade de cada um dos alunos desenhar o seu próprio currículo, a sua própria trajetória, eu sempre me senti muito desconfortável com, digamos, não com a disciplina ou com o recorrente de educação médica, nunca percebi bem a ideia de educar os estudantes como uma espécie de médicos estaminais, que depois se podiam diferenciar em várias coisas, sabendo eu que, muito cedo, vocês descobrem a vocação particular. Eu quero ser médico, mas quero ser isto. E, muitas vezes, mais até do que eu quero ser médico e não quero ser isto, isto e isto. Não sei o que quero, sei o que não quero. E, portanto, eu acho que também sou contra os currículos obesos, sou contra o sacrifício da aprendizagem pela multiplicação de testes, sou contra a facilidade e sou contra a pouca vergonha das notas que vocês tiveram e que estão fixadas no outro edifício, nos primeiros e nos segundos anos, porque acho que, ao entrarem para aqui, sabendo nós que muitos ficaram lá fora porque, por circunstâncias fortuitas, não entraram, a vossa obrigação aqui dentro é estudar e trabalhar. E, portanto, se calhar isto não agrada, mas, para a ciência, é o que eu acho. E, portanto, eu acho que é escandaloso como grupo social específico estudante de medicina, se assim eu se posso identificar, que vocês não ponham muito mais empenho e não acredito que é só por as pessoas não serem bons que vocês não tenham as melhores notas. Das duas, uma, vocês não estudam ou vocês não sabem estudar. Mas acho que valia a pena aprofundar isto um bocadinho mais. Mas, portanto, para falar de medicina, não podia falar sobre estas matérias que me interessavam muito. Acho que é preciso no vosso ensino um conhecimento mais, uma envolvência mais na função social da medicina, na função social do médico. Acho que muitos passos foram feitos. Acho que os estudantes de medicina em geral e estes da Faculdade de Medicina em particular, os contactos que tive com eles ao longo de já de muitos anos, têm-se demonstrado uma cidadania exemplar. Portanto, se disse mal, também tenho que dizer muito bem. De uma parceria muito madura e muito... E que eu acho que é das coisas que o mais orgulho tenho, e falo isso muitas vezes fora deste âmbito, mas acho que é na altura dos cursos, fazer uma reflexão. Se, de facto, aquilo que eu outro dia, por acaso, descobri, analisando as pautas, se, de facto, não há qualquer coisa que está a falhar aqui. E fico estupefacto, porque seria de esperar muito mais. E a forma como a sociedade portuguesa olha para vocês é que vocês, de facto, representam... Dizem-se a expressão francesa, la crème de la crème. E, de facto, não são. Quer dizer, la crème es do... E, portanto... Agora, é evidente, é evidente, que daqui decorre o perfil do novo estudante. E o que é o perfil do novo estudante, no meu entendimento? Eu acho que é, de facto, uma cultura biológica muito importante. Tem as cadeiras fundadoras do curso, a meu ver, da biologia, do desenvolvimento, da genética, da imunologia, da biologia, da neurociência, etc. Tem que ser o eixo científico inspirador. Acho que vocês têm que aprender a linguagem da nova ciência da biomedicina, que é uma palavra híbrida que reflete bem o que é a medicina de hoje em dia. Uma medicina muito mais centrada no conhecimento íntimo dos mecanismos de doença, das moléculas, das células, dos tecidos, etc. Portanto, acho que isso é fundamental. Acho que falta muito a formação humanista que permita perceber melhor a posição do médico na sociedade e o que é que é pedido. Nós não podemos deixar de ter em conta que nós, médicos, continuamos a ser os melhores advogados dos interesses dos nossos estudantes, desde que os interesses dos nossos estudantes estejam acima do interesse próprio. Por isso eu falo aqui muito dos conflitos de interesse, que é uma fase nova da medicina. A medicina, os cuidados de saúde são um negócio, os médicos estão cada vez mais envolvidos num negócio da medicina de várias maneiras, está explicado o livro. Não é mau que os estejam, mas é mau que os estejam se as regras não forem limpas, se as coisas não forem bem definidas à partida, e se o interesse do doente não colidir com o interesse próprio. E, portanto, é uma ciência diferente, é uma medicina diferente. Em relação à prática, eu diria, fundamentalmente, o que é que tem que perceber? Eu acho que tem que perceber, acima de tudo, a necessidade de trabalhar em equipa. O discurso oficial da profissão, se a gente se recorrer à ordem dos médicos, enfim, há aquele clique, é clique que se diz ou é clique? É clique que anda à volta, é que temos que reclamar que isto é só dos médicos, são os médicos é que podem fazer isto, são os médicos. Não é verdade. Não é verdade. Quer dizer, há tempos, há uns anos atrás, um doente que estava à entrada da consulta num hospital privado do Neufácio Clínica, caiu para o lado, foi levado para os cuidados intensivos, em 5 minutos, ele tinha a linha venosa, estava entubado, estava algaleado, tinha a linha arterial, estava ventilado. Quem fez isto? Enfermeiros. Enfermeiros. Enfermeiros bem treinados. Eu operei muitas vezes, quando estava em Nova Iorque, doentes anestesiados por enfermeiros. Embora, evidentemente, supervisionados por médicos. E se nós olharmos para o que é este hospital, e se nós percebemos a multiplicidade de profissões que aqui trabalha, médicos, enfermeiros, terapeutas da sala, terapêuticas ocupacionais, terapêutas pulmonares, nutricionistas, psicólogos, dietistas, etc, etc, é uma multidão de gente que trabalha com formações profissionais diferentes, com formações académicas diferentes, e, portanto, nós temos que aprender cada vez mais em trabalhar em equipa. E, portanto, a modificação sobre este ponto de vista é brutal. Em relação à ética, eu costumo dizer, e acho que foi o que descobri, mas cá foi outro, e a gente já não se lembra, que a ética é a história das minhas inquietações. Ou seja, esta é uma profissão, alguém disse que isto era uma epistemologia moral. O que é que isto significa? Significa que a epistemologia é baseada no conhecimento e moral porque é baseada em valores. Nós, médicos, não percebemos ainda que o desenvolvimento brutal do conhecimento em medicina criou, ao contrário do que se podia pensar, muito mais incertezas que tínhamos há uns anos atrás. A medicina era tranquila. E, de facto, esta medicina triunfante que tinha vencido as doenças, foi abalada, foi destruída, esta arrogância que nós temos como profissionais, e então os cirurgiões são os piores que há, e então os neurocirurgiões, então não há pior, de facto é constantemente desmentida, quer dizer, uma das coisas que nós temos que conhecer em medicina é que a medicina no seu dia-a-dia despeja sobre nós baldes de humildade, baldes de humildade. E, portanto, nós temos que aprender a lidar com a incerteza, isto é uma coisa que tem que se introduzir na cultura médica muito precocemente, e, ao mesmo tempo, quer dizer, manter alguns valores fundadores, porque, reparem, do ponto de vista da estrutura ética da profissão, nada mudou desde hipócritas. E o juramento de hipócritas é uma forma desconstruída do pensamento original, mas, de facto, mantém-se válido, adaptado à evolução histórica, às circunstâncias, mas ainda é um excelente guia, e, portanto, acho que é isto que se espera da educação do novo mundo. Mais? Sim. Professor, como deve calcular... O Bruno Silva Santos é um dos investigadores mais distintos do Instituto de Medicina Molecular, formado em Bioquímica, mas a nova medicina também é dele. A pergunta vem um pouco nessa direção. Como o professor deve calcular, eu não podia ser mais... estar mais de acordo consigo em relação à importância da formação científica de base do médico de hoje em dia e do médico do futuro. Mas, como o professor também sabe, durante muitas décadas esse conhecimento científico era essencialmente produzido por médicos cientistas, médicos investigadores, que são hoje em dia uma espécie em via de extinção. E o que eu queria perguntar é como é que o professor vê o futuro dessa espécie e o que é que... se houver uma solução, qual é ela? Passa pela educação e para a sensibilização dos médicos que nós estamos educados? Para terem a curiosidade e a vontade de fazer investigação? Ou passa mais por uma questão do sistema de saúde compatibilizar a prática clínica com a prática de investigação? Como é que vê esta temática? É evidente que eu vejo esta temática como um dos fatores mais importantes para o destino que a presidência terá nos próximos anos. E, de facto, há neste livro um parágrafo dedicado exatamente a este tema. Eu, pessoalmente, tive a sorte de duas coisas. Quando eu era estudante de medicina, ainda havia a obrigação de fazer uma tese de licenciatura. E uma tese de licenciatura era um trabalho de investigação à séria. À séria. Era tão à séria, tão à séria, que eu, enfim, posso te referir historicamente, ganhei o prémio de fazer de investigação com a minha tese de licenciatura. Ganhei aos meus professores. Na altura, constituiu algum problema. mas, de facto, era um trabalho de altíssima qualidade. Depois, na tendência de facilitar, e esta é a marca da educação moderna, com toda a franqueza, é a facilitação, a tese de licenciatura foi abolida. Foi agora retomado um modelo da tese de mestrado, que não é tese, é uma burla, mas que, apesar de tudo, tem algum efeito positivo. Quando eu era presidente do Conselho Pedagógico, já há muitos anos, surgiu, houve um ano em que se percebeu que havia uma verba substantiva das propinas. E foi discutido o destino que se ia dar a esse dinheiro. Depois, os estudantes de medicina, de uma forma, mais uma vez, exemplar, numa assembleia, discutiram o que é que seria, o que é que iria a esse dinheiro. Parte do dinheiro era para pagar apontamentos, que a associação vendia, e eu disse, nessa altura, muito ingênuo, porque vocês sabem muito mais do que eu, disseram assim, mas estão, mas vocês podem ficar com o dinheiro e gastar em outras coisas. E eles disseram, não, é que a gente vai dar vales, não vai dar o cash. E assim, os vales só podem ser redimidos na associação. Mas depois, percebeu, e por que não, parte dessa verba, ir para projetos de investigação, à séria. E então, houve alguém que disse na audiência, que disse assim, ah, mas isso só vai beneficiar alguns. É sempre a objeção de haver uns diferentes que devem ser tudo tratados igualmente. E eu disse, não, vai ser, vai ser, vai ser aberto um concurso em qual todos podem concorrer. E depois alguns que eu não falei. Bom, então começou-se um programa, que depois, obviamente, se deve muito ao professor David Ferreira e a outros, de investigação pelos tantos de medicina. E, portanto, tudo o que se fizer de estimulo, envolver os estudantes em projetos de investigação sérios, precocemente, é um ganho extraordinário. Em contrapartida, a definição oficial, quer do Ministério, quer da própria ordem, com a especialidade, etc., de tal maneira que o esforço de investigação fosse devidamente premiado, foi sempre nula. Quer dizer, num currículo médico ou num concurso hospitalar, o trabalho de investigação valia e vale 0,5 valores em 20. Que é tão a brincar. É uma treta, como vocês falam. E, portanto, nada estimula. Eu lembro, quando estava a definir os mínimos na especialidade de neurocirurgia, eu disse, um trabalho de investigação publicado durante os 5 ou 6 anos de internato, vocês acham que é muito? E então o argumento foi, não, não, um trabalho comunicado. Nem era publicado, era comunicado. Ora, como alguém disse muito bem, a ciência não existe até ser publicada. E, portanto, começa no liceu, começa no liceu, e aí honra seja feita aos programas de ciência viva e equivalentes a são muito, são fantásticos. E o M&M tem tido visitas de escolas secundárias, de alunos de liceus, eu pessoalmente vou sempre a uma escola secundária quando sou convidado a falar disto, a falar de investigação, etc. Mas também é fundamental que se criem nichos, nichos que permitam aqueles de vocês que estão interessados em investigação possam, de facto, compatibilizar uma carreira clínica com uma carreira de investigação, ou podem fazer uma carreira de investigação, e instituições tão grandes como esta deviam perceber, e já vão percebendo, que, de facto, é fundamental, nós, professora Carmo Conceca e eu, eu gosto de dizer isto muitas vezes, nós queremos ver os tetoscópios no interior do M&M. E temos cada vez mais médicos, internistas, especialistas, em várias áreas, na melhor ciência, da oncologia, da melhor oncologia, da reumatologia, a trabalhar nos laboratórios do M&M. Eu, quando entrei para o meu internato em Nova Iorque, ao fim dos meses, o chefe disse-me assim, você está muito adiantado do que eu tinha feito na neurocirurgia cá em Portugal já. Se você vai para o laboratório, ele mandou-me para o laboratório de investigação. Porquê? Porque naquela mentalidade, existia muito mais a minha educação do que o serviço que eu prestava ao hospital. Infelizmente, ainda hoje, muitos diretores de serviço de responsabilidade não protegem os internos ou as pessoas que querem desenvolver esforços particulares em investigação e a coitada. O médico que teve... E depois, quando acabei o meu internato, tive dois anos no laboratório em tempo integral. Isso deu um background e não prejudicou nada do ponto de vista da minha performance como cirurgial. Tinha muito tempo para... para prosseguir nessa área. E, portanto, eu acho que hoje reconheço que, de facto, a translação é um termo mau, mas, digamos, a ponte entre o laboratório e a clínica depende muito de médicos com formação científica. E a formação científica é só se ganha trabalhando no laboratório. É verdade que há uma das modalidades de investigação. Isso é epidemiológica, por exemplo, pode não necessitar disto. Mas a experiência de trabalho no laboratório de investigação foi decisiva por mim e foi decisiva por muitos outros. E são desses médicos com treinos específicos de investigação reconhecidos, respeitados, responsáveis, que pode fazer com que aquilo que o Bruno Alvaro foi por isso. Nós, médicos cientistas, não sejam uma espécie de extensão. Foi o tipo do famoso artigo já há muitos anos, porque pareceu volta a citar no meu índio, falando isso. E eu, quando falo sobre isso, quando faço conferências sobre isso, começo por mostrar um slide em que se vê um músculo polar, a tartaruga cabeça de martelo, e mais o lice ibérico e perguntar à audiência o que é que eles têm em comum. É mais um bicho que eu não me estou a lembrar. Essas são tudo espécies em vias de extensão. Podemos acrescentar a esse o modo de cientista. Boa tarde, professor. Eu só gostaria de pedir uma pergunta em relação à pressão que está a ver na sociedade sobre o curso de medicina em abrir mais vagas e como isso acaba por prejudicar um pouco o curso e a educação que o professor falou que é, de facto, uma base essencial no ensino médio e na prática médica futura. Eu preciso saber como é que o professor acha que nós conseguimos que solução é que de arranjar para evitar o facilitismo com o aumento de vagas e a perda de educação, da qualidade de educação que se está a observar com o governo a forçar um pouco a baixa dos níveis de qualidade. A medicina. Muito obrigado. Eu acho que essa é uma ameaça gravíssima e eu gostava de dizer o seguinte. Eu, durante vários anos, fiz parte da Comissão de Avaliação dos Novos Cursos de Medicina e aqui é para eu me afastar porque eu era um inimigo reconhecido, um inimigo reconhecido das novas Faculdades de Medicina. quando se formou uma comissão que é a presidência do professor Bilbo Lucena, o economista distinto e o administrador da Rubenca, foram definidas as regras e então decidiu-se abrir vagas, decidiu-se enviar ao governo e isso foi feito numa sexta-feira ao primeiro-ministro do Ingeniero Terres a definir um conjunto de regras que permitiam às diferentes universidades do país concorrerem abertamente. Era o ministro de Educação o professor Maçal Grilo. Nós entregámos o relatório numa sexta-feira contralhando um dos argumentos que é um argumento interessante mas que é falacioso que é uma faculdade de medicina que traz benefícios locais para as cidades para as comunidades provavelmente todos os cursos que se podem oferecer aquele que traz mais prestígio embora não sei se está a ter alguém do Instituto Superior Técnico mas que traz mais prestígio a ter uma faculdade de medicina para ter uma faculdade de engenharia. Nós entregámos na sexta-feira e na segunda-feira foi descomunicado que tinham sido adjudicadas as novas faculdades ao Minho e à Verde Interior portanto contrariando completamente o sentido do documento e de facto foi uma das primeiras experiências de participação no serviço público e o Ministro de Educação na altura tudo falou a dizer você tem que compreender que as coisas em política nunca são da mesma maneira a partir daí estive presente em várias coisas eu acho que eu acho que a escolha que a seleção das duas últimas do Algarve e da Aveiro foram ditadas por razões exclusivamente políticas políticas no mau sentido de ocasião não acrescentaram nada mesmo as outras que estão tem algumas dificuldades que a gente reconhece o Minho não Minho é uma escola vigorosa a Verde Interior tem problemas e a Comissão de Avaliação do Ensino Superior está neste momento a reexaminar o projeto do Algarve e o projeto da Aveiro a excessiva coletora de médicos ou por outras palavras o desemprego médico é uma causa gravíssima de aumento de custos de saúde porque obviamente médicos a mais pedem de coitados que têm que estar a fazer qualquer coisa e a experiência em outros países foi catastrófica há pessoas de grande responsabilidade como um constitucionalista que agora vive em Bruxelas como deputado que tem escrito as maiores abjeções sobre esta matéria dizendo que foi a defesa corporativa dos nossos interesses que luta contra a abertura de novas escolas sem perceber rigorosamente nada sobre o assunto houve uma altura que a Faculdade de Medicina e eu era ativo nos órgãos de gestão admitia 90 alunos e ficámos todos eufóricos porque de facto com 90 alunos era possível ensinar a medicina com uma outra qualidade mas nunca dependeu da Faculdade de Medicina nem hoje depende a definição do número de alunos que entra depois percebemos que tinha havido um cálculo muito errado das necessidades de médicos no país e portanto é que as 90 também não chegavam agora aquilo que está a passar agora vão subjear e vocês sabem todo mundo como eu vocês eu olho para a nossa geração com uma grande preocupação porque não é seguro ao contrário do que se passava há 10 anos atrás que vocês venham a ter emprego com médicos e portanto eu acho que é uma das coisas mais preocupantes eu diria hoje na cena da educação médica hoje em dia o que não significa que não devem continuar a ser os melhores e os melhores estudantes quer dizer portanto desculpem lá eu voltar a isto mas isto é uma coisa que me deixou um bocado abandonado outro dia portanto se encontrar a ser os melhores e depois já me perguntaram então e porquê ir para outros países e médicos exilar etc quer dizer mais de 40% dos médicos ingleses não são ingleses porque a Inglaterra abriu outras com vocês e de facto quer dizer eu também me fui embora por acaso voltei mas tive quase para não voltar portanto hoje em dia há um mundo quer dizer e agora vocês vão ter aqui na sexta-feira aquela reunião dos médicos de sinais e de facto quer dizer vocês são médicos portugueses formados em Portugal mas a medicina é universal e vocês têm que pensar que provavelmente haverá outros campos outras áreas quer dizer e não ficarem apenas ao pé de casa por causa da família da namorada ou do marido acho que há um outro mundo quer dizer acho que há uma grande liberdade e lembro-me-se que no nosso tempo eu não fiz porque fui para os Estados Unidos quer dizer a geração do meu tempo estava completamente limitada pela guerra da África quer dizer a vida estava adiada há dois anos é tudo muito mais apetado vocês agora andam para o mundo não há limitações portanto eu não estou a dizer e miga não o que eu estou a dizer é que têm que olhar para isto com outra visão com outra abertura provavelmente o cenário vai gozar e o palco vai ser outro boa tarde professor antes de mais queria dar os parabéns pelo seu ensaio e tendo em conta a nova tendo em conta a nova medicina e todas as transformações que a medicina tem tido nestas últimas décadas eu tenho uma questão para lhe fazer eu há três dias atrás no trânsito ouvi um e ao lado um colega meu que ia a conduzir e ouvi a expressão este mundo não é para velhos a questão que eu faço é a medicina realmente evoluiu nas últimas décadas a ciência tem evoluído a uma velocidade estrondosa mas creio que socialmente a nossa sociedade não mudou assim tanto ou seja nós partilhamos talvez com uma sociedade em que a esperança média de vida mental andará nos 50 anos não sei na esperança média de vida de 1950 eu gostaria de saber na opinião do professor qual será o papel do médico será um papel regulador qual será qual deverá ser a atitude nós que vamos ser médicos para podermos mudar a mentalidade das pessoas nesse sentido porque ser médico nós aliás o curso de medicina agora tem isso bem presente a humanização da medicina mas eu acho que nós devemos ir um pouco mais além não só a humanização da medicina mas qual será o papel do médico na educação da sociedade e na mudança da mentalidade com o aumento da esperança média de vida muito obrigado eu aliás quem leu o livro sabe que eu acabo no último capítulo a leia digamos de conclusão se quiserem eu te sinto daquilo que tenho para dizer acaba com uma com uma com uma nota quatro notas uma preocupação uma uma utopia uma perfeito não interessa mas a preocupação basicamente é o envelhecimento porque de facto neste momento em Portugal já morrem mais do que nascem portanto já a taxa de substituição já não existe a pirâmide está em partida e de facto em 2007 os mais de 85 anos eram já 1,79 mas em 2050 são é uma brutalidade e por outro lado quer dizer uma coisa que eu acho fascinante é que o idoso português sofre em média 5,6 patologias distintas e ao mesmo tempo consome 7 medicamentos diferentes por dia e outro dia tive uma doente no consultório com 82 anos 82 anos tomava 27 medicamentos 27 medicamentos 27 medicamentos o que vocês calculam quer dizer 27 medicamentos porquê? porque tinham sido receitados por vários médicos ninguém tinha feito a síntese ninguém tinha tinha de facto porque se repetiu medicamentos com os mesmos efeitos eu acho que 12 dos medicamentos estavam a lutar com os outros 15 e provavelmente havia um grande professor de clínica desta faculdade que era o professor Douglas Soares um homem muito sábio que dizia os doentes e idosos devem tratar-se com pósitos com pósitos e nós ainda não temos e é uma coisa que a faculdade de medicina tem sido remissa mas enfim há tentativas de reparar esse dano algo que ensina a tratar a pessoa de uma certa idade e uma pessoa de uma certa idade é acima dos 65 que é o meu caso porque nós somos diferentes agora não concordo contigo que o declínio mental começa aos 50 foi isso mais ou menos do que tu sugeriste eu acho que começa um bocadinho mais tarde e eu ainda não dei por isso mas certamente se calhar os outros os outros já não estaram mas eu estou a brincar contigo não não eu não quis dizer eu estou a dizer agora tu tens toda a razão não falo estamos em acordo tens toda a razão nós não estamos preparados e vocês têm que pensar há vários dois aspectos que vale a pena chamar a atenção em primeiro lugar a avilhice associa-se o abandono a exclusão a pobreza etc a grande o grande o grande enfim a dificuldade que nós temos até no serviço especializado são os doentes idosos que não tem ninguém que os vá buscar e que ninguém incude e muitas vezes ficam lá intimidamente e está nas enfermeiras do nosso hospital não é muitas vezes por achar que é uma das críticas da modernidade é que os valores de antigamente de famílias estão estão pervertidos não é verdade não é verdade não é verdade eu tenho eu continuo a vocês têm que pensar uma coisa daqui a uns anos vocês vocês não sabem a sorte que têm de virem a ser médicos porque se vocês um dia pararem para pensar nos benefícios nas recompensas que tiveram por ser médicos começando pela coisa tão simples de poderem apreciar e participar no que é a verdadeira solididade humana o amor pelo próximo que no fundo é o fundador de ser médico se não há isto também não vale a pena porque também não há mais nada aliás eu digo isto no livro bom e portanto o que é que nós vemos nós agora vemos coisas muito curiosas eu tenho eu tenho muitos doentes idosos que vão à consulta acompanhados pelos netos não pelos filhos porquê? porque foram criados pelos avós cada vez mais foram eles que os foram buscar à escola portanto esta solidade intergeracional quase que passa a digamos a geração intermédia vai de avós para filhos e portanto eu não creio que haja este declínio moral da sociedade de forma alguma acho que isto os laços biológicos são poderosíssimos e nunca serão rompidos pelo menos no modelo de sociedade que nós conhecemos até agora agora de facto os velhos não são bem cuidados há uma enorme dificuldade em perceber as naturezas das exigências eu chamo a atenção por uma publicação da Fundação Gulbenkian de um colóquio que eu comissaria durante dois anos que é um livro muito importante sobre isso que se chama O Tempo da Vida O Tempo da Vida isso decorreu a criação do Instituto de Pós-Estudo de Envelhecimento aqui que é dirigido pelo professor Vila Velho de Cabral portanto há em Portugal e há outros grupos no Porto no Minha o professor o João Clara tem sido um pioneiro na medicina geriátrica e é uma medicina completamente diferente ensinar os velhos a precaverem-se das 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 ratoeiras do dia-a-dia quer dizer o problema dos problemas fundamentais dos velhos são as quedas as quedas e das quedas vem tudo quando tu há partir o colo de feno fazer o hematoma na cabeça etc e portanto as casas têm que ser preparadas têm que haver têm que haver há experiências muito curiosas quer dizer por exemplo no Rio de Janeiro noqueles bairros chiques ricos de Copacabana quer dizer os porteiros estão treinados já especificamente para cuidar dos velhos para os acompanhar para dar indicações para vigiar para ir lá a casa etc portanto há todo hoje em dia um entendimento diferente do envelhecimento e da velhice e ao mesmo tempo o reconhecimento do depósito enorme de sabedoria e experiência que o velho representa e portanto eu tenho escrito também sobre isso não está aqui neste livro mas foi uma das coisas que eu acho que é fundamental quer dizer é perceber o que é que o velho o velho não é o fardo para a sociedade e este ano é o ano do envelhecimento ativo a nível ideal e portanto há um encanto especial é difícil é difícil mas 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 se assumirem que a gerontologia hoje em dia tinha o cuidado de um velho é digamos o simétrico de criar um bebê ou de criar uma criança eu acho que é muito confortável e repare é uma coisa muito curiosa quando eu vim para Portugal a pessoa apareceu com doenças de coluna a sofrer de coluna etc e dizia assim ah senhor professor mas já tenho 65 anos agora uma operação aí se calhar já não vale a pena porque a velhice era tomada como necessariamente por uma situação de handicap de emplacimento de debilidade de cronicidade etc eu vinha de uma cultura nos Estados Unidos em que os velhos eram divertidíssimos havia comunidades próprias por velhos na Flórida aqui e ali mas eles gozavam a ouvir até ao fim bebiam o calo todo até ao fim e portanto muitas vezes vários me disseram tenha paciência ao pé de uma coluna porque eu gosto muito de dançar e portanto em 82 83 e hoje em dia já não é assim e as pessoas começam a aparecer e eu digo olha minha senhora eu não tenho medo nenhum de operar na senhora de 85 anos sob duas condições primeiro que tem uma cobertura médica muito tem um internista que vê e diz luz verde pode avançar e depois toma em cabeça quando há processos demenciais etc aí nós temos os deputórios e temos grandes dificuldades portanto acho que vocês vão cada vez mais ficar em medicina e as subespecialidades com exceção da apresentaria naturalmente vão ter cada vez mais uma precaução de dedos para cuidar senhor professor muito obrigado pelas palavras que nos transmitiu durante o ensaio durante o assíntese que fez e eu tinha uma pergunta depois de ler o livro e agora tenho três depois de ouvir a resta da audiência a pergunta que me ficou depois de ler o livro foi o professor diz muito bem que de 2011 a 2016 está traçado um caminho para o Plano Nacional de Saúde e depois disso o que é que há depois disso esta é a primeira pergunta depois disso é muito fácil quer dizer um Plano Nacional de Saúde eu não sei como é que as coisas estão agora na altura eu sabia porque a minha mulher era comissária era alta comissária para a saúde era ela e carregada do Plano de Saúde estabilassem-se metas objetivos um Plano certo para isso e depois ver o que é que foi atingido o que foi conseguir e depois redefinir quais as metas necessárias o Plano funciona dessa maneira até porque repara uma coisa até porque é porque há muitas coisas que foram imprevisíveis quer dizer ninguém pensava em 1981 quando nós achámos que as doenças infecciosas estavam conquistadas aparece uma epidemia de uma doença terrível que ninguém sabia que existia não com as linhas orientadoras do Sistema Nacional assim mas com a sua própria continuidade do Sistema Nacional de saúde mais com essa questão não tanto com as suas linhas que isso aí não confiterá a mim nem com a nossa Olha, uma coisa em relação ao Sistema Nacional de Saúde aliás a Fundação Francisco Menor dos Santos tem-se dedicado muito a analisar a perspectiva económica não só repara, quer dizer o Sistema Nacional de Saúde é uma conquista irreversível e não pensem que é uma conquista política quer dizer o entendimento da necessidade de estar cuidados acessíveis a todos com o critério de justiça e de equidade antecede a promoção do 25 de abril porque era o que ia acontecer naturalmente e reparem que os Estados Unidos despertaram agora e mesmo assim para a necessidade do chamado Affordable Care Act do Presidente Obama o qual está muito ameaçado porque vai depender da aprovação na Suprema Corte da Osa Americana e vai ser deslogado nos próximos meses e se calhar vem tudo por água abaixo e no interno ainda ficam 18 milhões sem cobertura vai cobrir 36 milhões dos 40 milhões eu me julgo que as contas não estão a dar certo mas é qualquer coisa como se espera agora a grande dificuldade é perceber que se calhar o modelo social europeu e isso o dono Antônio não sabe muito mais do que eu em que inicialmente foi gerado se calhar já não dá já não pode ser isto porque de facto quando o crescimento do PIB não acompanha o grau de despesas em saúde isto vai não vai dar e nós temos que pensar bom pensar pensar por exemplo racionalizando racionalizando não racionando aquilo que nós fazemos diminuindo o desperdício reagindo a outras formas de pagamento etc portanto se queremos preservar o serviço nacional de saúde não podemos ficar reféns de preconceitos ideológicos e o professor Correio de Campos e o professor Jorge Simões no livro que eu tive por exemplo de apresentar há uns meses atrás diz não é vociferando pelo amor entranhado o termo é deles não é meu sobre o serviço nacional de saúde que se vai resolver os problemas do serviço nacional de saúde é olhando criticamente para o que existe para o que se pode conseguir e tentando arranjar formas de poder responder de uma forma justa equitativa acessível universal aos cuidados de cidadãos e também em parte dando aos cidadãos quer dizer formando os cidadãos no sentido de dizer que a saúde não é só colher benefícios é também implica também deveres deveres o bastonário agora anda a dizer que é preciso taxar de junk food e pagar uma que é uma ideia mirambulante quer dizer porque evidentemente é completamente ineficaz nem é a maneira de chegar mas enfim as pessoas têm que perceber que o Big Mac por acaso é a minha opinião é uma das coisas melhores que eu conheço eu gosto muito de comer mas não posso dizer porque eu também tenho esta deformação antiga a minha segunda questão prendia-se um pouco com o que foi dito ali pelo colega e até porque estamos numa faculdade de medicina não podia deixar de fugir a isto não podíamos deixar de fugir a isto que é se e como foi dito que este livro é suposto chegar dos 7 aos 70 anos aos 77 anos isto disse o patrão exato exato sim se não deveria ser o sítio para alertar a sociedade de que o excesso de médicos existe a sua distribuição pode ou não ser a melhor e isso não será culpa dos estudantes de medicina o número de clausos pode ou pode e nós constatamos isso todos os dias não ser o melhor e qual a forma de alertar a sociedade e a opinião pública para esse facto eu acho que os estudantes de medicina têm tido um papel muito importante nessa intervenção e nessa reparem que é muito difícil na sociedade em geral transmitir esta mensagem sem que vocês sejam acusados de estarem a proteger o vosso território o vosso usar uma palavra colocá-la ao rio quem é o em desuso António que é o tacho já não se usa já não se usa antigamente estão agarrados ao tacho já não é de vosso tempo esta linguagem não lembro-se disso arrajeou um tacho no mistério disto ou arrajeou um tacho é engraçado já não há tacho mas portanto quando vocês avançam em surgirem-se contra as escolas contra outras universidades e lá estão eles estão preocupados com o seu destino e depois reparem há os estudantes da diáspora que estão na pública tcheca então isto e aquilo que legitimamente procuraram aquilo o que está em causa provável e depois há outra consequência muito engraçada engraçada e trágica que é o efeito de onda ou seja aqueles que vão entrar em medicina e que entram para a tira dentária ou farmácia expulsando aqueles que queriam ser farmacêuticos ou dentistas os quais vão expulsar os outros que estão no que e assim sucessivamente e portanto há um efeito em onda que está muito bem estudado uma senhora chamada Madalena Fonseca que tem um estudo estatístico dessas consequências e portanto tentar persuadir a sociedade portuguesa que há médicos a mais quanto vocês fazem a mensagem chega mas pode ter a certeza que não é muito bem entendida nem pelos meios de comunicação nem por setos políticos mas a gente continua a pregar quer dizer tentar explicar que a injustiça quer dizer quando eu vou à televisão ou dou entrevistas é uma pergunta sistemática é uma pergunta sistemática é justo que alguém que não posso citar o presidente Kennedy que disse quem é que disse que a vida era justa um sad life was fair e uma das coisas que a gente tem que se preparar na vida adulta é para a injustiça é que somos vítimas pensar na injustiça que fazemos aos outros que isso tem que ser uma preocupação constante a minha última questão prende-se com esta e com o que disse o professor Bruno Silva Santos que é imaginemos que não conseguimos por nada deste mundo diminuir o número de vagas em medicina e diminuir o número de clausas ou pelo menos mantê-lo não acha que faz sentido repensar carreiras médicas repensar não digo o trajeto que um aluno faz durante a faculdade mas a especialidade e o caminho que segue depois dos seis anos olha quer dizer agora há o rivalismo das carreiras médicas promovido fundamentalmente pelos sindicatos e as pessoas não quer dizer fez agora 50 anos que foi publicado o famoso relatório sobre as carreiras médicas que é um documento impressionante de qualidade e um relatório chamado sobre as carreiras médicas que foi cujo relator foi um professor ilustre desta faculdade que faz este ano 100 anos a data do seu nascimento o professor Miller Guerra é um documento em que se conseguiu o que na altura não era fácil congregar os interesses de médicos hospitalares professores da faculdade de medicina e falar numa voz única e a grande preocupação naquela altura era basicamente garantir o emprego mas era um documento muito inteligente muito bem elaborado e que está citado aliás aqui neste livro agora eu pessoalmente entendo que esta discussão presente sobre as carreiras médicas que é absolutamente centrada quase exclusivamente centrada em matérias de remuneração de horas de trabalho que são matérias respeitáveis mas eu não contesto obviamente desvirtua completamente a ideia que a pessoa entra num serviço de Estado e depois encarreira em gatilha e vai subindo por aí acima sem ter critérios de avaliação de qualidade sem permitir alguma coisa que um diretor de serviço vocês vão dizer coisas mas isto é um ambiente livre a gente tem que dizer estas coisas por isso é que se conquistou a liberdade é isto quer dizer um diretor de serviço que tenha no seu seio no seu serviço alguém com um lugar vitalício que não trabalha que não funciona e que não tem qualquer possibilidade de pôr de parte por fora não tem direito de estar aí obviamente isto é do ponto de vista do pensamento sindical isto é quase imperdoável que eu esteja a dizer uma coisa dessas portanto eu prefiro mil vezes como diretor de serviço desenhar um serviço no qual eu possa contratar ou ter pessoas que vão ocupar nichos específicos em áreas que precisam de ser desenvolvidas que deram provas de qualidade mas que em qualquer altura se evidentemente se documentar com justiça com isenção que já não produzem e depois devidamente avisados que de facto não fazem sentido voltar a um modelo antigo de carreiras médicas que garantia não carreiras mas carreirismos eu acho que vai ser fatal em medicina sobretudo numa altura em que a medicina está a levar a volta que está a dar que o serviço necessário de estar e portanto eu não sei o que é que vai acontecer mas os ventos que eu vejo preocupam-se com muitas coisas com as 40 horas com as 35 horas quer dizer que sejam sérios quer dizer que sejam sérios quer dizer porque efetivamente não é possível eu trabalhava 120 horas quando era interno por semana e hoje os mínimos americanos são 80 horas de trabalho por semana não é possível formar um cirurgião com 40 horas por semana esqueçam não é possível e portanto é uma ilusão se é isso que a nova geração de médicos quer defender o problema é vosso eu acho que não é isso na minha opinião não é isso na minha opinião ninguém aqui quer facilitismo estou só a chamar a atenção para isto eu hoje li uma coisa extraordinária há bocadinho antes de vir para aqui estão 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 a estudar as normas da orientação clínica e um dos colégios de especialidade disse perdemos uma semana uma semana em agosto ao serviço da nação a preparar um conjunto de normas devemos ser recompensados com um período de descanso ouviram o que eu estou a dizer eu acho que isto é uma coisa absolutamente extraordinária quem somos nós agora tivemos a trabalhar uma semana a venda da nação agora temos que ser pagos pelo menos em período de descanso vamos ter mais cinco dias mais uma semana de férias porque tivemos a trabalhar num documento deste quer dizer este é um espírito que eu tenho medo que esteja a prevalecer nesta geração quer dizer e portanto os meus colaboradores viram ter comigo e disseram ai um papel a circular por causa das horas e do descanso e não sei o que e eu disse vocês façam o que quiserem façam o que quiserem agora vocês compreendem se trabalham 40 horas é assim estão 24 horas de serviço depois estão 5 horas no consulta 24 e 5 29 29 ficam com 11 horas tendo em conta que uma intervenção neurocirúrgica média são 4 horas vocês podem ir para a sala de operações para ver dois doentes é evidente se operam dois doentes por semana como ajudantes nunca vão para nada como servições agora chegam ao fim e dizem quem se querem ah não por isso nós não queremos não queremos não está bem então foram analisar isso e depois vieram com muito orgulho e disseram assim nós no serviço somos muito americanos ainda bem que são muito americanos vocês ao fim destes anos todos que eu caso vocês não fossem americanos já tinha falhado completamente resultado qual é o resultado é que as vozes com custos de especialidade e tem a última clave tinha 4 mil intervenções e sabe o que aconteceu a essa rapariga deram-lhe 20 20 nunca se tinha dado na história da coisa e agora onde é que ela está está a fazer um doutoramento em Toronto sobre biologia molecular 17 a trajetória ideal claro não é para todos mas porquê porque trabalhavam muito antigamente quando o serviço de internos foi introduzido nos Estados Unidos estamos a falar da transição do século XIX para o século XX os residentes significavam isto viviam dentro de um hospital eram homens e eram solteiros agora claro que tudo mudou ainda bem que mudou porque eu continuo a pensar que a formalização da medicina foi das coisas mais positivas que aconteceu ok mais algum para terminar então se não há muito obrigado por terem vindo foi muito agradável estar aqui convosco e que eles que tiverem presença leiam o livro se não tiverem nenhum para comprar vão lá acima a coisa que eu empresto muito obrigado então estão todos agora convidados para o coffee break e certamente que o senhor professor vai querer assinar alguns exemplares dos livros que estão ali à venda obrigado obrigado obrigado